O cara do tipo tá aí, eu vou ficar mais em crise, tá vendo aí a cima. Boa noite, ministro Cobra, bom dia, boa tarde. Quando começarem a cobrar, vocês no momento não complementam. Vamos assim, passar. Não, mas esse mapa de gesto, vocês só conseguem uma vez nos outros. Estamos a finalizar 2015, vai vir o 15 mais um, tá vendo? Já, só não dá dois. Só não dois, esse foi o meu mundo. Não, 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 já me ensinaram, se você não citar nome, não tem problema, não vai ser preso. Não vai ser preso, não cita seu nome, não fala porque não. Quem fala aquilo, não, não vai ser preso. Não vai. Quem falou, não, quem tocou naquele bolha, ele, o baiano, não vai ser preso. Não cita nome. É, eu continuo, a senhora não cita o nome. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto